O Fala Carlão de hoje, nós já estamos aqui no Triângulo Mineiro, já a 80 quilômetros de Goiás, na verdade. Nós estamos no município de Monte Alegre, que é considerada a capital brasileira do abacaxi. Olha só, gente, que maravilha aqui. Boa tarde. Como é que a senhora chama? Lucimeira. Lucimeira. Carlão. Carlão. Ô, dona Lucimeira, a senhora vende abacaxi aqui na beira da estrada há quanto tempo? Ah, já tem uns 20 anos. É mesmo? É. E é um sucesso aqui? É um sucesso que nós temos bastante. Não tem crise com a senhora, não, né? Não, não. Esse negócio de crise é coisa que inventaram, né? Ah, sim, é. Inventaram só para ficar chateada, gente. Se quiser ganhar dinheiro, é só ficar em casa, para ir para a beira da pista, vender abacaxi, vende rapidinho. E olha, a dona Rosimeira, né? Lucimeira. Lucimeira. E é o seguinte, ela e o marido dela também, além de vender abacaxi aqui na beira da estrada, a senhora também planta, né? Nós plantamos, nós plantamos. É uma região de perto do Tocicuá, e nós plantamos lá. A lavoura é pequena, a lavoura da estrada. É, que área aqui é? Meia quarta? É uma quarta, ou menos de meia. Para quem não sabe, uma quarta, você pega um alqueiro e divide por quatro, não é isso? É. Então, um quarto de alqueiro. Por isso chama meia quarta. É isso lá no meu pai, lá no interior de São Paulo, é assim também, viu? Ah, tá. Eu falo meia quarta. A gente fala meia quarta, a gente fala um solaninha, essas coisas assim, as coisas antigas, né? Ah, tá. É, nós é antigo, nós falamos assim também, né, Tchoninho? Que beleza, viu, dona Lucimeira? A senhora está de parabéns. E outra coisa, viu, eu experimentei os abacaxi aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, eu até brinquei com a dona Rosimeira, eu falei, quando eu cheguei, dona Rosimeira, esse abacaxi, para ele estar meio azedo, meio ardido, ela falou, não, tá doce. E, ó, uma delícia mesmo, gente. Eu saí hoje, quatro horas da manhã de São Paulo, já fizemos uma reunião lá na BCB Senepal, com a diretoria toda, e já estamos a caminho de Goiás, vamos prestigiar a Mega Semana Senepal, do meu amigo Itamar Neto, a família toda, estão lá me aguardando. Ô, Itamar, é o seguinte, eu estou levando para vocês aí, esse abacaxi para a gente comer hoje à noite aí, de sobremesa, tá bom? Muito obrigado, viu, a senhora é muito simpática, viu? Um show de bola, nós estamos aqui na beira da BR-363, é isso? É, sim. 365, na BR-365, em Monte Alegre, Minas Gerais, com destino a Goiás. Esse paracardão de hoje, aqui nas lentes, do nosso amigo Tiago Galdiano, vai ficando por aqui, viu, olha só que delícia.